Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícia Diversa, o André canta música para Jade, vamos acompanhar o vídeo? Mas pegar pra tocar mesmo, primeira vez Duvido pro chão Deni, aí tu quer problema, né Deni? Eu nem sei tocar meio do bobo, rapaziada Eu acho que não é tão difícil Esquece Vamos lá É isso Eu acho que eu peguei aqui, mas não vou tocar Eu não sei, eu não sei a letra também dessa música É que na hora que eu te vejei foi melhor do que eu imaginei É que na hora que eu te vejei foi melhor do que eu imaginei Eu só me deixei feito longe É isso, uma palhinha aí pra vocês. Eu não improviso, mas foi. E aí, rapaziada? Calma aí, soltar as perguntas aqui, maneira. Ah, não, isso aqui é solicitação, calma aí. Eu só tenho as mesmas perguntas aqui. As mesmas perguntas. Não tem como, rapaziada. Vocês estão... Calma aí. Calma, não tem como vocês fazem a mesma pergunta. Não tem como. Canta Dois Corações, Melim. Eu não sei essa. Também não sei essa, Patrick. Vocês estão pedindo só uma música que eu não sei. Toyota tá comando aqui. Com certeza a Toyota tá amassando. Essa aqui tu quer, né, Patrick? Olha, eu vou tocar uma música aqui. Que é de cara que eu admiro muito. Dela Cruz, brabo. Pô, eu pedi essa música adoidado lá no BBB, mano. Não tocaram essa música. Eu gosto muito dessa música. E é uma música que lembra muito o meu filho, assim, sacou? E quando ele chegou, assim, eu lembro que eu escutava bastante essa música. E bateu, tipo, muito com o que eu vivi, assim, com ele. Sunshine. Meu brilho do sol, Piazit. Esquece. Ó, eu não sei se eu vou conseguir levar ela toda, assim. Não sei, tipo, tocar muito bem ela, mas vou tentar. E pessoal, gostaram? Deixem nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva. Deixa seu like, ativa o sininho. Pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.